Eu começo chamando ela, que é maravilhosa, que é conhecida pelo Brasil todo. Aliás, tem gente que nem tá no Brasil, mas que a conhece porque ela é a teacher dos famosos. Vem cá, Carol Diniz. Que honra recebê-la. Tô muito feliz de tê-la aqui. Obrigada pelo convite. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. E eu pedi pra produção te convidar por vários motivos. Um, porque você é maravilhosa mesmo e eu aprendo bastante contigo nas redes sociais. Mas eu sei que tem muita gente que me assiste e que já foi indicada pelo médico pra aprender uma língua. É verdade. E aí fala, não consigo. É, porque as pessoas estão acostumadas com métodos tradicionais, né? Onde em inglês passa a ser um desafio muito grande pra quem quer aprender um segundo idioma. E aprender um segundo idioma evita até questões como Alzheimer, então ajuda muito em tudo isso. Então é maravilhoso, é ótimo aprender em qualquer idade e é possível aprender também na terceira idade e eu posso provar. Eu vou provar isso aqui pra vocês hoje. Eu quero ver. Você vai fazer isso na prática. Na prática. Vamos fazer assim? Hoje eu vou ficar de espectador enquanto você tá aqui. O programa é seu. É meu. Arrasa. Ensina tudo que você pode pra gente. Você vai ser minha aluna? Vou. Você vai ser minha aluna. Então tá bom, gente. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender pra começar a aprender o inglês é que o inglês é muito mais fácil que o português. Se você fala o português, falar o inglês é uma coisa muito, muito mais fácil, porque em inglês a gente não conjuga verbo. Português eu falo eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, nós amamos. Isso é muito difícil. Pra eu aprender isso num outro idioma, num italiano, num francês, demora muito. No inglês isso é muito fácil, porque eu não preciso fazer isso. Isso não existe em inglês. Em inglês eu tenho uma palavra que indica presente, uma que indica passado, uma que indica futuro e uma que indica condicional. Então com essas palavras, com essas palavras que eu vou mostrar aqui pra vocês agora, eu vou ensinar muita coisa. Vocês vão ficar chocados com a quantidade de conteúdo que a gente vai fazer aqui. Posso usar esse quadro que é tudo meu? É tudo seu, Carol. Vamos lá. Gente, isso é um presente do Vida Melhor pra você. Agarre essa oportunidade. Ai, Cláudia, eu não sou ainda uma pessoa madura, eu ainda sou muito jovem. Eu quero que você aprenda. Cola aqui porque você vai aprender, viu? Vai aprender. Com certeza. Depois desse... Eu vou dar aqui 10 minutinhos pra vocês, pra vocês entenderem o inglês de uma vez por todas, tá? Vamos lá. Primeira coisa de todas, eu vou começar com uma frase que é um clássico do inglês, que é... Do you speak English? Quando eu falo do you speak English, quem tá falando comigo, quem já ouviu essa frase, sabe que é o terror de quem não fala inglês. Porque você fala inglês. A pessoa fala já... Aqui eu já não falo mais. Porque eu já não sei. Por que que essa frase aqui, a gente chama... A gente fala que é... Do you speak English? É você fala inglês. Porque ela começa com do. Do é um auxiliar que indica presente. Esse cara aqui indica que todas as perguntas que comecem com ele estejam no presente. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó... Do you eat meat? Você come carne. Do you speak English? Você fala inglês. Do you drive? Você dirige. E esse do, ele vai mostrando pra quem tá falando com você que você tá falando no presente. Ele é usado sempre quando for interrogação. Sempre na pergunta. Você começa com ele pra mostrar pra quem tá falando com você que você tá falando no presente. Ao passo que, se você começa com did, por exemplo, que é o cara que indica passado. Ele indica passado. E você troca. Em vez de falar do you eat meat? Você fala did you eat meat? Eu já não tenho mais você come carne. Eu tenho você comeu carne. E eu transformei isso em passado. E se aqui eu trocasse, por exemplo, eu tirasse o do you drive, colocasse did you drive? O que que eu tenho aqui? Em vez de você dirige, você dirigiu. Então, eu tenho quatro palavras. Eu vou apagar essa aqui em cima. Vou apagar aqui pra gente ir fazendo. Peraí, faz tempo que eu não uso flipchart, viu gente? A gente tá na internet, a gente tá acostumado com a tecnologia agora. A gente tá desacostumando com flipchart. Vamos lá. Ó, eu vou colocar aqui pra vocês. Do indica presente. O did indica passado. O you indica futuro. E o would indica condicional. Ele transforma qualquer verbo em iria. Então, por exemplo, falaria, jogaria, amaria, gostaria. Ele transforma em qualquer iria. Então, eu vou pegar aqui o do e vou fazer. Eu quero falar assim, ó. Você gosta de inglês? Você gosta de inglês? Pra eu falar isso em inglês, como é que seria isso? Eu vou começar com qual desses quatro? Com do? Com o did. Com o do. Excelente aluna aqui, a Cláudia. Do. Muito bem. Você, em inglês? You. You. E o gosta? Esse gosta, eu usei esse verbo, gente, porque é um verbo que todo mundo conhece. Quando a gente fala, deixa seu like, deixa seu like. O like quer dizer que você gosta. Like em inglês é gostar. Então, você gosta do quê? De inglês. Do you like English? Ótimo. Maravilha. Só que eu não quero saber se você gosta de inglês. Eu quero saber se você gostou. Ontem, por exemplo. Ontem você gostou de inglês? Ontem você gostou? Em vez de eu usar do you like, o que eu vou usar? Did. Did. Então, eu falo, did you like English? Você gostou de inglês? Agora, presta atenção aqui. E se eu quisesse dizer se você gostaria de inglês? Would. Eu vou usar o would, porque o would é o cara que transforma qualquer palavra em iria. Então, eu venho aqui e faço assim, ó. Would you like English? Então, com esse jogo de palavras aqui, ó, entendendo isso aqui, você já consegue falar no presente, no passado, no futuro. Você já consegue fazer uma viagem. Você já consegue conversar com alguém, pedir uma comida. Você já consegue se virar muito com um conteúdo desses. Por exemplo, você viajará no final de semana? Viajará não é futuro? Qual desses aqui que indica futuro? É o do? Will. É o will. Muito bom. Então, se eu venho aqui e ponho will. Will. Você. You. Viajar, em inglês, para quem não sabe, se você é do zero, viajar em inglês é travel. Então, eu venho aqui e ponho travel. Você viajará, certo? Viajará quando? On the weekend. No final de semana. Ah, mas eu não tenho vocabulário. Vocabulário é construção. Você vai construindo vocabulário e vai conseguindo montar as suas frases. Vamos fazer mais uma para ver se vocês entenderam mesmo. Se eu quiser dizer assim, ó, você comeu peixe ontem. Eu quero saber o quê? Presente, é passado? O que é isso? Você comeu peixe ontem. Então, eu vou colocar aqui. Você comeu peixe ontem. Vai, até a produção pode participar agora. Quero ver. Cadê o microfone? Você comeu peixe ontem. O Everaldo, que chegou agora. Ele mesmo. O Chile. Chile. Qual desses caras eu uso? Du. Du é você come. Porque é presente. É o passado. É Didi, muito bom. Muito, ó lá. Porque é o passado. Didi. E você, em inglês, como é que é? You. You. E comer, vocês lembram? Eat. Então, Didi, you. Eat. Comer. Quem come, come alguma coisa. No caso aqui, peixe. Fish. Fish. Todo mundo conhece esse, hein? Fish. E ontem, em inglês, yesterday. Yesterday. All my dreams. Ah, vai, canta, canta, canta. Gente, a minha voz é muito ruim pra cantar. Meu sonho é ser cantora. Didi, you eat fish yesterday. Você comeu peixe ontem. Agora, vamos fazer outra? Você comerá peixe amanhã. E aí? Vamos lá, produção? Futuro. Vamos ver, futuro. Vamos lá. Quem eu uso? Will. Então, vou começar com Will. Will. E depois, você? You. E o comer? Eat. Como é que eu comer? Eat. E aí, é igual. Peixe, fish. Só que aqui eu vou trocar. Em vez de pôr yesterday, porque yesterday é ontem, eu vou pôr amanhã. Tomorrow. Que é tomorrow. Muito bom. Ó. Então, aqui, ó. Agora, todo mundo vai ficar com a liglota, hein? Todo mundo muito bom no inglês. Isso aqui, se eu contar pra vocês, é conteúdo de dois anos de qualquer escola. Acontece que quando eu explico pra você em português, que é o seu idioma nativo, que é tudo na sua vida até hoje foi explicado em português, faz mais sentido. Então, você consegue entender mais rápido. Você consegue entender dois anos em dez minutos. Você não precisa de dois anos. Esse é o segredo da teacher dos famosos. É um dos segredos da teacher dos famosos, com certeza. Você começa do, did, will, would. Você coloca isso aqui pra pessoa, ensina pra ela, dá as ferramentas pra ela, ensina no idioma nativo, ensina em português. Mostra pra ela que ela tem recursos pra poder falar inglês sem precisar ficar anos estudando inglês, gente. Não existe ficar anos estudando inglês. É. Aí, eu tenho visto que alguns atores, algumas atrizes brasileiras estão fazendo filme em Hollywood. e eu fico pensando, uau, como é que essa pessoa fala tão bem inglês, como é que ela tá até com um sotaque muito bom, né? É. Que é o accent. Como é que é isso? Você já treinou alguém pra isso? A gente treina pessoas assim o tempo todo. Por quê? Por que os artistas procuram a gente pra fazer aula também? Eu não sou só professora dos famosos, mas por que os artistas procuram a gente? Porque eles não têm tempo pra ficar numa escola. Por exemplo, vamos supor que você é convidado pra um filme pra daqui oito meses. A pessoa precisa aprender em oito meses, ela precisa ficar muito boa em oito meses. O que ela vai fazer? Ela precisa procurar um método que seja rápido o bastante pra que em oito meses ela consiga se comunicar e fazer pelo menos ali o papel ou fazer não só pra papéis, tá? Não só pra Hollywood, mas pra outras coisas também. Às vezes quero fechar um contrato, tenho uma viagem, tá? E o pessoal da terceira idade me procura muito porque depois que aposenta, quer viajar, quer curtir a vida, tem tempo. E aí é quando você mais tem resultado. Porque quando você é adulto, você não tem tanto tempo disponível pra estudar. Mas os meus alunos que são aposentados, eles têm mais tempo pra estudar, então eles têm resultados muito mais rápidos do que os outros alunos que não têm tanto tempo pra estudar. Olha que maravilha! Minha amiga, você que tá aí, já sabe, o médico falou que a senhora tem que aprender uma língua nova. Ah, ele falou que eu tenho que aprender coisas novas, mas eu tô aprendendo fazer um ponto novo no tricô. Não, o tricô você já sabe. Já sabe. É aprender algo novo pra criar novas sinapses. Presta atenção, é possível. Como é que você dá aula, Carol? Porque a gente tá falando pras pessoas do Brasil todo. As pessoas vão ter acesso a você? A gente tá falando do mundo inteiro. Na verdade, a gente atende no mundo inteiro, tá? Muita gente, inclusive, que mora fora, que não fala inglês, porque inglês é inglês, não funciona. Não funciona. A gente trabalha online, em grupos ou individual, tá? Tem pessoas que têm necessidades muito rápidas, assim, precisam pra ontem, uma viagem. Aí é uma necessidade de curto ou médio prazo, a gente atende individual pra que essa pessoa tenha resultados de acordo com a necessidade dela ali mais rápido. Trabalhamos com grupos online também, via Zoom, onde a gente atende pessoas do mundo inteiro ali, mas que são todas do mesmo nível. É importante entender que, pra você aprender, você tem que estar com pessoas que falam inglês tanto quanto você. Se você não fala nada, essas pessoas têm que falar nada também. Não adianta você estar no básico, estudando com pessoas que estão avançadas. Não faz sentido isso. Tem que estar todo mundo junto, no mesmo nível. Perfeito. E aí, uma pessoa que viu inglês lá na infância, na adolescência, e agora tá aposentada, tem tempo, ela consegue se comunicar, começar a se comunicar em inglês, depois de quanto tempo? Olha, com esse conteúdo aqui, já no primeiro dia, se a gente tivesse uma hora aqui juntos, a gente terminaria essa uma hora com vocês fazendo tranquilamente perguntas com o Du, com o Did, com o Will e com o Woody, assim, sem pensar. Tranquilo, assim, só, só... Porque vira um jogo de palavras. Essa sinapse que você falou, que é a comunicação entre os neurônios, é que quando a gente vai aprendendo as novas coisas, ia ser muito rápido. Então, assim, pra você pensar em três meses de aula, você já tá tendo uma boa comunicação, já tá conseguindo fazer perguntas, já tá conseguindo entender algumas coisas. A gente precisa pra te ensinar todos os conteúdos do inglês de pelo menos dois anos aí, tá? Mas aí você já viu tudo, aí você já tá craque. Agora, pra você começar a se comunicar, já em uma hora você já consegue se comunicar, em dois meses você já tá se comunicando bem, em seis meses você já tá muito seguro. É importante a gente trabalhar na questão do emocional também. Porque falar inglês é socialização, é comunicação, é muito mais um ato emocional do que só cognitivo. Então, eu preciso estar com o meu emocional, eu olhar pra isso e ter segurança nesse conteúdo. Eu entender que do é presente, did é passado, will é futuro, wood é condicional, e eu usar isso com segurança. Porque se não as pessoas vêm falar comigo, na hora eu entendo, mas eu travo. Por que você trava? Porque você não tem segurança na base. E como é que a gente consegue ganhar vocabulário? Porque até agora você fala, é ok, eu já sei o que é do, will. Mas como é que a gente ganha vocabulário? Como é que, por exemplo, as pessoas que estão em casa vão entender o que é que elas querem falar, se é um peixe, se é uma massa, se é um camarão? O vocabulário é construção, a gente vai construindo vocabulário através da prática. Como é que eu consigo me expor ao idioma a ponto de conseguir o suficiente pra ter mais vocabulário? Aplicativos, hoje em dia, pelo celular, que a gente está o tempo todo no celular. Pelo celular, a gente tem vários aplicativos que conseguem trazer pra gente uma quantidade de vocabulário muito legal por dia, anotando as palavras novas que eu aprendo, que aí você usa a sua memória visual também. Então, por exemplo, eu tenho aqui, aprendi que peixe é fiche. Eu já anotei que peixe é fiche. Eu vou construindo o meu próprio glossário e vou revisitando esse conteúdo. Revisitar esse conteúdo é importantíssimo pra fixação dessa nova coisa que eu estou aprendendo. Então, eu preciso ir revisitando isso. Vai colocando, você aprendeu que comer é it, que peixe é fiche, você já está construindo novas palavras. E aqui, você consegue ir construindo novas frases. Pega o do, faz com o peixe e o it. Pega o did, faz com todos. E você vai ganhando palavras. Viu uma palavra nova num filme, num livro, anota e vai construindo. Vocabulário você ganha quando você está no campo de batalha. E você falou que a gente deve aprender inglês usando português. Com certeza. Que é diferente do que a gente ouve na maioria das vezes, que as pessoas falam, não, aqui na minha sala, ninguém fala português. Quando a gente quer construir um vocabulário, a gente constrói esse vocabulário sabendo o significado, já, é... Eu estou falando de forma audível ou só vendo figura. Como é o ideal? Olha, o ideal é aquilo que vai fazer mais sentido pra você. Claro, se você só olhar a figura e já souber o que é, usa as figuras. Eu preciso escrever a palavra e o significado. E a maioria das pessoas também, quando escrevem a palavra com significado, obtém mais resultados. E o significado em português. Em português. Gente, a gente vai aprender o inglês, vai ser ensinado pra você a partir do português. Quando eu comecei com isso na internet, uns sete anos atrás, as pessoas falavam, é charlatanismo, é mentira. Hoje em dia, o que eu mais vejo são pessoas copiando o que a gente falava e eu fico feliz. Porque assim, mais e mais pessoas vão falar inglês. Porque o inglês tem que ser ensinado a partir do português. Se não, se isso for... Olha, se os métodos tradicionais funcionassem de inglês em inglês, muito provavelmente todos aqui estariam falando inglês. Porque quantas pessoas você conhece que já entraram em escolas de inglês e não aprenderam? Eu acho que todos. Quem aqui já entrou em escola de inglês e não aprendeu? Olha lá. Só aqui eu tô contando. 4, 5, 6, 4, 5. Cadê? Tem mais? Tem alguém que entrou e saiu? 6. Tá vendo? Rapidinho, assim. Tem um monte. Porque você não vai vendo o resultado. Porque ali... Ah, o pessoal, o que se vende? Você vai estar em imersão. Então, o que você acredita? Vai ser como se eu morasse fora. E não é. Não é. Porque passou 20 minutos, teu cérebro já desliga daquilo. Ele não vai ficar tentando entender. Imagina aprender japonês em japonês. Russo em russo. Agora, se alguém sentar e falar pra você as palavras. Russo é assim, ó. É assim, assim, assim. Inglês é a mesma coisa. Tem pessoas que acham o inglês extremamente difícil porque elas não conhecem. Porque elas não conhecem. Ela é assim. Maravilhosa. Que bom que você trouxe tudo isso pra gente. Que bom que de repente acendeu aí uma luzinha e você falou, Ai, quer saber? É pra mim. Eu vou passar os contatos da Carol. Mas eu tenho curiosidades agora a respeito do seu trabalho, né? Porque você ganhou uma notoriedade muito grande. Na internet você tem muitos seguidores. As pessoas assistem você o tempo todo. Como é que isso aconteceu? Qual foi o start pra esse boom? Então, na verdade, quando a gente trouxe uma proposta diferente de aprender inglês, sobre aprender inglês, as pessoas começaram a ver ali uma luz no fim do túnel, uma possibilidade de tornar aquilo real na vida delas. Porque o inglês é um desejo na maioria das pessoas. Mas elas às vezes não gostam. Elas começaram a ver que ali podia existir uma possibilidade de aprendizado. Então, elas começaram a seguir, a compartilhar. E aí... Teve algum famoso que aprendeu inglês com você? E aí... Porque tem isso na internet, né? Você toca... Na vida de um famoso, ele te divulga e você pronto. Aí você... É. Isso aconteceu, tanto que hoje o meu arroba é a teacher dos famosos. Por conta dessa questão dos famosos virem me procurar pra começar a fazer inglês comigo. E aí eles vão divulgando. Você pode falar quem já fez inglês com você? Posso, posso falar. Ó, o Tami Miranda, a Andressa, a Tata, o Cossiello, o Marco Luque... A Tata Benneck? A Tata Stanieck, que é o esposo do Cossiello. Quem mais? Marco Luque, já fez, que é um comediante bastante conhecido. E eles falam inglês atualmente? Falam inglês. A Bianca, a Bianca Boca Rosa, a Bianca Andrade, a Mari Gonzalez, do BBB, a Fly, a Gabi, o Prior. Ah, tem bastante. Gente, muita gente. Ela não falou o seu nome, não fica chateada. Não fique, não fique. Eu vou pôr só a de todos aqui, eu trago uma lista. Que legal isso. É muito legal. Mesmo assim, você continua com a possibilidade de ajudar quem está em casa. Sim, a ideia é ser um produto acessível pra qualquer pessoa, porque dentro do meu propósito de vida, tá o inglês pro maior número de pessoas. Então a gente tem cursos a partir de R$49,90. não precisa, sabe, ser famoso pra ser meu aluno, não. Não precisa ser rico pra ser aluno, não. É que o nome teacher dos famosos, as pessoas pensam, eu não sou famosa, eu não posso ser aluno dela. Não, você pode sim, tanto que eu tenho turmas à noite, por exemplo, a gente tem turmas com 80, 200 pessoas que... E todo mundo aprende, mesmo com essa quantidade grande de gente, Carol? Aprende, porque as explicações são feitas pra todos, mas as atividades, os exercícios são feitos de forma individual. Então quando eles vão fazer os exercícios, eles vão pra salas individuais em duplas, em trios, em grupos de quatro pessoas. E aí a gente tem lá os monitores que vão olhando e tal. Então assim, você é assistido o tempo todo. Que joia. E eu vou te falar uma coisa, eu tiro o chapéu pra Carol, porque eu conheço um pouquinho a história dela, eu sei que ela trabalha pra caramba. Já vi você falando em live que é você com um neném no peito, outro telefone na mão e gravando vídeo. Né? Você é dessas, batalhadoras. É. Típico mulher brasileira, né? Trabalhadora, com filho, fazendo tudo, empreende, tem as crianças, e a gente tem que fazer, né? Tá estrelado ao propósito, é a missão que Deus me deu, então vou fazer, vou dar o meu melhor todos os dias. E a gente vai continuar torcendo bastante por você, Muito obrigada, eu também. Olha, Carolina Diniz, ela tá no Instagram como Teacher dos Famosos. Cláudia, não sei escrever Teacher, tá aí no vídeo, a Teacher dos Famosos. Agora, se você ficou em desespero porque não sabe escrever, vai fazer o curso com a Carol, tá bom? Tenho um prazer que vocês vão gostar muito. Maravilhosa, adorei te receber. Amém. Muito obrigada e até a próxima. Quero ver todo mundo falando inglês agora aqui, hein? Com certeza. Beleza?